Fala galerinha do YouTube aqui quem fala Renato jogando com mais um vídeo de hacker code para quatro e daqui você não tem o óleo e aí 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 Pra ver se a gente já está terminando, o que a gente vai fazer. Muito bem o que eu esperava. É um tipo de dragão. A gente vai adiantando a história o máximo que puder. Pra vocês entenderem o porquê de cada coisa, né? Ué? Ih, não dá pra atropelar ele não, é? Mole? Ah, não, para, calma aí. Sério mesmo que não dá pra atropelá-lo? Burra burra. Então vamos ver agora. Caraca, não dá pra atropelar, tá vendo? Pronto. Que vacilão. Eita. O bichinho já, já viu que né? Tem uma batalha de boleira. Pronto. É verdade? Então vai, vamos lá. Não! Não! Electropleta! Ainda bem que ele tá dormindo! Foi! Ainda bem que a gente botou técnica pra dormir! Ah, é bom! Ele vai rebocar a gente! Tonto! Limpamos essa área! Deixa alguma coisa pra assar, não, né? Não! Opa, mais um mundo! A gente só não fez, mas é xinxin, mas tudo bem! O que é que eu vou fazer? Acerta a liberdade! Vamos lá na última parte do Book of Meal! Ué! Ah, tá! A missão é essa aqui, ó! Por isso que eu não tô achando a história! Tá, vamos fazer logo esse! Vamos pra missão! Bom! E aí a gente vai seguindo a história normalmente! Lembrando que essas áreas abertas aqui é aquele esquema! Se vocês fizerem... Ficarem uns 10 minutinhos parados, o doppelganger aparece! Quando tiver pra acabar... Aí eu faço isso! Vou liberar o doppelganger pra ficar junto com a gente aqui! Pra gente tentar ganhá-lo! Porque as armas deles também são muito boas e são raríssimas! Tem alguma coisa pra cá? Não! Vamos pra outro tipo! Isso é bom! Outro tipo é porra diferente! Acho que é só porra diferente! Agora, não é algo pra se passar! Não! Mas você pode pegar! Sim, ex PIB! Vamos pegar sua cabeça! Tá. Ah! Não, não! Pronto, chegamos a 100 Perdão, chegamos a 50 Agora é só a gente upar nosso nível Pra ficar pronto, pra receber mais nível no próximo E acabou Ai, tomei Foi Era você Nossa, olha Toma Recebi uma arma, eu recebi Arma dupla Tem a Lidl, eu já tenho Não, não, a gente recebeu só habilidade mesmo Toma um susto E o que é? E o que é? E o que é? Clicra-Bolt! 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 Aqui vem! Clicra-Bolt! 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 Bem, isso é isso, eu acho. Bom, estou no nível 50 agora. Minha Gerard. Estou no último nível, bonitinho. Vamos lá, dar uma fortalecida no sangue. Vamos lá, dar uma fortalecida no sangue da Pai. Vamos arrebentar no meu, né? Eita! Peguei o cano! Peguei o Tigger Blitz! Espírito! Alguém aqui. Fortalece o meu favor. Pronto. Aqui vem-se! Tigger Blitz! Pronto. Agora que a gente já fortaleceu, a gente vai enchendo nosso sangue para poder fazer só evocação. Só o wiki. Como é que é o esquema? Agora que a gente está com o sangue vazio e toda vez que a gente precisar agora, a gente vai... Opa! Como agora, por exemplo, deixa eu defender. Vou ficar aqui. Agora eu venho e... Envou o sangue e o sangue dela. Agora eu vou ali para o meu. Agora eu vou só enchendo. Eu vou lá! Só encher o Wiki agora que foi deu brecha lá. Vem! 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 Ataca! eu não sei quem tá aqui tomara que seja um caçador e não é ela de novo vai tomar meu filho e a Silvana pô é que eu nunca salve os outros não tem vida social não pô o que foi tudo agora tem que só não passa as mesas aqui mas é o seguinte eu vou por aqui e aí e aí e aí e aí e aí Eu não sei que ele é pesadão, mas ele é muito leado. Eu não sei que ele é pesadão, mas ele é muito leado. Olha lá! Pronto! Todo mundo no máximo. Olha o que eu vou fazer. Só me atropelar. Apenas um. O que eu vou fazer? Apenas um. Apenas um. Apenas um. Apenas um. É o que eu posso fazer. Apenas um. Nível máximo agora, agora que a gente tá no nível máximo, é só brincar Nível máximo, e detalhe, nível máximo dessa parte do jogo lá, não esqueça que eu falei pra vocês Que esse jogo tem mais níveis, só que daqui ele não passa mais Você é mudo! A gente está gastando bastante, é horrível Vem cá! Vem cá! Não... Não, não... Ah, não! Vou fazer um porquê! Acredito que nós ganhamos! Se você não conseguirá contar nela Block 중에 um arma de vendedores. Sua balança. Poxa uma arma de vendedores! Pra mim esse é melhor pra dar Waken, pra dar Waken, pra dar Rengar. Vai dar um brilho! A Thorn! O que? Eu tomei! Ah, eu tomei logo! Foi adequado. Limpei. Tá aberto. Então já que estamos aqui. Você pai. Será que você não quer? Tem quem queira. Pronto. Pronto. Agora de dois tem. E você tem o que? O que tem aqui de boa? Pronto. Tá todo mundo com o agora. Vai, anda? Acelera, meu amigo. É pra hoje ainda. É pra hoje. Oh, de férias. Ah, oh, foda, foda, foda. Ok, quem é o próximo? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Cuidado. Não! E aí virei ali e tá escondido ali ó e aí dá muita lá viu safadinho escondidos E agora não tem mais nada, né? Não. Ah, tá, tem dois negocinhos. Prontinho. Tinha duas plataformas ali, por isso que eu não tinha me confundido. Faltou alguma coisa? Não, tudo completo. Ah lá, tudo é essa. Então é isso, gente. Vou fechar o vídeo por aqui. No próximo a gente continua pra fazer essa missão aqui, beleza? Um abraço, até a próxima e valeu. Tchau.